Neste vídeo para manufaturas, tira para o computador, nós vamos tratar sobre as coordenadas absolutas. E para que servem as coordenadas absolutas? Quando você vai fazer uma programação CNC, você precisa definir exatamente os pontos de uma peça através do desenho. Então, aqui nós vamos ver como definir esses pontos inicialmente, sem ter a preocupação de ter os comandos que nós vamos utilizar para poder executar a usinagem. Então, aqui eu peguei um caso, onde nós temos uma peça simples. Esse desenho está uma porcaria, mas a gente vai em cima dele mesmo, foi o que eu consegui encontrar aí de melhor. Depois vi que fui tentar fazer um desenho, não ficou legal? Aí vai ver isso aí mesmo, e no outro que eu encontrei, ele está mais legalzinho, tá? Mas desculpa, o desenho não está legal, não. Então, aqui nós temos os pontos A, B, C, D e E. E esse símbolo que nós temos aqui é o símbolo do zero peça. Então, a origem de todas as coordenadas dessa peça vão partir deste ponto aqui. Então, aqui seria o nosso zero, zero. Lembrando que eixo X mexe com diâmetro, eixo Z mexe com comprimento. Então, longitudinal e radial. Radial para X, no caso, diâmetro, e longitudinal seria o Z. Então, aqui nós temos uma tabelinha, onde nós vamos marcar esses pontos aí. Então, ali ele está falando o ponto A. O ponto A é esse ponto que está aqui na frente, ele está na frente da peça. Então, ele não tem aqui a condição de diâmetro, por isso que ele é zero. Você considera como zero, tá? De diâmetro. Em Z, observa que ele tem aqui 20 mais esse chanfro de 10 por 45. Como é um chanfro de 10 por 45, quer dizer que ele vai ter 10 nessa posição e 10 nessa posição. Então, com isso, o Z vai ser 30. Por quê? 20 daqui mais 10 que ele vai ter aqui. De A para B. De A para B, pode ver que você percorreu uma distância aqui. Essa distância, lembra-se, sempre em diâmetro. Como o diâmetro aqui é de 30, o B em X é 30. A mesma coisa vai valer para Z, que é o mesmo ponto a partir de A. Ele vai ter 30 no comprimento. Depois, caminhando para C, nós vamos diminuir 10 aqui em Z e vamos aumentar ali 20. Por que aumentar 20? Nós temos um chanfro de 10 aqui, um chanfro de 10 aqui. Se nós temos 30, 30 mais 10, com mais 10, 50 para X. E em Z, ele vai ficar com 20, porque esse ponto C coincide com essa linha aqui. Como o zero peça está aqui atrás, a distância que eu tenho dessa linha até essa linha é 20, são 20 milímetros. De C para D, ele vai caminhar ali para aquele ponto. Ele mantém a coordenada Z, porém, ele aumenta na coordenada X, que é o próprio diâmetro externo aqui, que seria 80. E para Z, ele continua com o mesmo valor de 20. No ponto D para E, ele fecha aqui com o mesmo valor de D para diâmetro, que seria 80. E zero para Z, porque ele coincide na mesma linha de Z. Então, eu peguei esse exemplo pelo fato de ser um exemplo simples. E ele tem um chanfro ali de 10 por 45, para poder interpretar melhor as condições de como você vai enxergar essas coordenadas. Vamos pegar um outro exemplo, um pouquinho mais complexo, ainda com coordenadas absolutas, sempre partindo da origem. Agora, nosso zero peça está na frente da peça. Então, quer dizer, tudo que for para Z à direita é positivo, tudo que for para Z à esquerda vai ser negativo. Coloquei um ponto P1 aqui, que é um ponto onde vai ser o ponto de troca de ferramentas, que nós vamos ver depois nas programações. Então, esse ponto P1 é um ponto afastado da peça, onde ele tem ali um diâmetro de 150, posicionado a 50 milímetros na frente. Como ele está na frente da zero peça, esse ponto é positivo. Então, ele fica com 150 milímetros de diâmetro, que é exatamente essa condição que nós temos aqui, e 50 milímetros na frente da peça, que é a parte longitudinal. Depois, para chegar aqui no ponto P2, observe que o ponto P2 está na frente da peça, ele não chegou ainda, não encostou na peça. Ele está 3 milímetros à frente da peça. Então, aqui nós vamos pensar em diâmetro. Como nós temos aqui esse diâmetro de 20, e aqui nós temos um raio de 3 por 45, então, nós vamos ter 3 milímetros descontando aqui, 3 milímetros descontando aqui. Ele vai ficar com 14. Então, 20 menos 6, 14 de diâmetro para o ponto P2. E ele está na frente da peça, 3 milímetros. Então, pode ver que ele vai ficar com 3 positivo aqui na frente da peça. No ponto P3, ele é coincidente com relação a diâmetro, então, ele vai ter que repetir os mesmos 14 que nós temos ali para o ponto P2. Porém, ele coincide com a origem, coincide com o zero peça que nós temos aqui na frente. Então, aqui ele vai ser coordenada zero para Z. Agora, nós vamos caminhar em Z no sentido do lado esquerdo. Isso aí quer dizer o quê? Que as coordenadas em Z vão ser negativas. Então, chegando lá no ponto P4, que é o diâmetro de 20 milímetros, já está marcado aqui, 20 milímetros de diâmetro para P4, porém, caminhei 3 negativo, porque eu caminhei na direção contrária ao zero peça. Seguindo, indo para P5, pode ver que o diâmetro vai se manter, porém, eu vou deslocar a partir desse ponto um determinado valor, já descontando esse chanfro. Então, ele mantém os 20 milímetros na condição de diâmetro e caminha menos 20 a partir do zero peça. Lembrando que nós estamos trabalhando sempre com coordenada absoluta. sempre em relação à origem. Caminhando agora de P5 para P6, eu encontrei um raio de 3. Esse raio de 3 aparece para as duas condições aqui. Então, eu tenho 40 milímetros aqui. Eu vou descontar 3 em cima, 3 embaixo. Eu vou ficar com um diâmetro de 34, porque eu estou descontando raio em cima e raio embaixo. E eu caminhei 3 milímetros para a esquerda, além dos outros 20. P6 ainda configura o valor de menos 20. O que vai alterar é para o P7. Enganei. Depois, P7, eu vou caminhar um diâmetro de 40, fechado, porque ele fechou o raio aqui nessa condição. E aí sim, vai ficar menos 23. O menos 20 daqui, com mais 3 milímetros desse raio aqui. Depois, continuando para P8, ele mantém o mesmo diâmetro de P7, que seria 40. Porém, ele vai caminhar 40 milímetros também em Z, só que no sentido negativo. Chegando em P9, eu tenho lá o chanfo de 3 por 45, novamente. Então, ele vai ser 3 por 45, tanto para este ponto, quanto para este ponto aqui embaixo. Isso daí vai representar um diâmetro de 54. Por quê? Tenho 60 de milímetros aqui, desconto 3 aqui, desconto 3 aqui. Vou ficar com 54 milímetros no diâmetro. E Z, ele vai aumentar 3 milímetros aí, ou melhor, vai manter os mesmos 40. Ele só vai aumentar ao menos 3 milímetros quando chegar no ponto P10. Então, aqui, o diâmetro de P10 continua 60. E aqui sim, ele aumenta mais 3 milímetros na direção, no sentido negativo da peça. Então, com isso, nós fechamos essa parte de coordenadas absolutas, que nós vamos fazer alguns exercícios com relação a isso daí. E depois, nós vamos trabalhar com as coordenadas incrementais. Na programação, você escolhe qual a melhor forma para você poder programar. Se você vai usar coordenadas absolutas, ou se você vai utilizar coordenadas incrementais. Beleza? Até o próximo vídeo de manufatura. Até o próximo vídeo.